Eita, que mais Você não é petindo sua mãe não Ô Lara, você é fomenta, Lara Não, é Magali É Magali É Magali é mais gordinha E ela é mais branquinha que a outra É a barrigona A outra, ela tem umas mochinhas marrom Olha a carinha dela que fofa Olha a carinha dela que fofa Tem muita desmagueira A mãe dela, olha, eu não sei Cadê meu filho? Minha filha Duas fêmeas e um macho Riqueza Você quer mamar, você quer que ela fome Que ela quer fazer mamar Riqueza cada noite Não, é minha filha Mão Magali é fomenta É, fomenta Como é que é? Ô fofura, gente Ô nenê gostoso É, vamos lá Tá tremendo de frio Vamos lá nos seus irmãos Vamos embora Da sua outra irmã gêmea E no seu irmão Esquentar a casinha, gente Eita Que isso? É o pratinho que tá chorando Né não É a Magali Né não É a Lara A Lara tá chorando Ô du Tá querendo mamar Deixa a riqueza 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 A senhora quer mamar Ela acha que é a mãe dela Fala da mamar Celci Tá sem lente Já tem mamar o dia todo Ela é brava Tá falando A Magali é brava Ela é gulosa Ô minha cara Tá agitada Ô Lara Chora não Sou mais desnaturada Talvez eu chorar Nem que é da lente assim Oi, oi, oi Agora tá caçando Olha Subiu Subiu Pra pegar no rite Tô com fome Mamãe Tô com fome Olha O papis e a Magali Não tava aguentando subir não Tá aguentando subir não Tá gorda demais É muito pesada Igual o Todd Quando ele era mais pequenininho O Rex nem liga Vem cá Rex Ele ficava tentando subir no sofá da vó Eita papis Ele não conseguia Igual o Todd Ele é brava Igual o Todd E o Rex tá vindo ali Deixa eu tentar pegar ele Deixa isso pra lá Ah, tá protegendo Tá vendo a portinha Não quer que mexa não Tá, deixa isso pra lá Deixa isso que é Tá vendo a portinha